Olá pessoal, tudo bem? A inteligência emocional é o tema de hoje. Inteligência emocional não é só sobre saber lidar com a tristeza, com a frustração e com o medo. Também. Mas ela diz respeito a lidar com o sucesso, com alcançar aquilo que se buscava. Porque às vezes nós temos a sensação ou a certeza de que não conseguiremos. E aí nós conseguimos. Isto, para a mente, é frustração. Por isso muitas pessoas diante do sucesso se derrubam. Elas saem para beber e encher a cara, elas jogam tudo para o alto, elas não dão conta de continuar, elas ficam com a sensação de que são uma fraude, elas não conseguem lidar com o sucesso, com o elogio, com as conquistas da vida. Então para um bom desenvolvimento de inteligência emocional é necessário também saber lidar com as conquistas.